No horizonte, seis jogadores já foram do ferroviário, entre eles Stênio, Walter, Júnior Cearense e pra deixar tudo igual, os gêmeos Dedé e Danúbio, cada um do seu lado. E os dois times estavam parecidos até no placar, cartões pros dois lados e nada de gol, mas no começo do segundo tempo, da Silva, mostrou que é cabeça feita. O horizonte quase aumentou com o Wesley, mas para ficar tudo igual de novo, Felipe Klem, também de cabeça, empatou. E se não fosse o goleiro Rafael, o ferroviário teria virado o jogo. No último minuto, o pessoal do horizonte reclamou o pênalti nesse lance, mas ficou só querendo. Acabou assim mesmo, horizonte, novo time do presidente Paulo Wagner, um, ferroviário, ex-clube do presidente Paulo Wagner, também um.